É o DJ sorriso que te come com pressão É o DJ no blue que te come com pressão É o DJ fofura que te come com pressão Vai, 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 vai Me bota de quatro, vem me machucar Me come gostoso, não pode gozar Me come gostoso, não pode gozar Olho de olho fininho Dinossau na mão dos parceiros Descultidinho, fumando no fiado Comprado, 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 comprado Os, 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 os. Que são meus amigos, já vem bravo na Jamaica Agora Lí percentual de afinsura, tanto aí Bora e na Jamaica vem tribulação de sexo, não tem Vou ter um Bênis fortuna, bota, bota, bota janta Jesus que sobe o trem dela Eu vou jogando lindia Ai, 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 ai Veja a morte que está Vou ter um Bênis fortuna, bota, bota, bota Mete, 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 mete Met, 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 sigo pentada direto Eu me levo a me fuder, mas eu só quero um botaria Me pega, mas não se apega pra arrumar Mas não liga, senta aqui na minha piroca Escuta essa minha dica Vamos transar, mas não fique iludida Vamos transar, mas não fique iludida Eu tô comendo, eu tô comendo Eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo Eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo Não adianta copiar a nossa liagem e asa retirada Ele tá comendo, eu não sou mais Passa em cabeça do mal, fotozinha do que zinho Pasta na cabeça do mal, fotozinha do que zinho Sete praga, sete praga Sete praga Sete praga Sete praga Quando eu vou dar você quirinho Quando meu nome daividades queência, Quando o que da minha vidaứa 發 Kerana, Elteve Aponema, Elteve Aponema, Elteve Aponema, Elteve Aponema, Elteve Aponema, Elteve Aponema, Ogo tadoneva, Ogo tadoneva, Asoca, A boca da paz determinela Ogo tadoneva, A boca da paz boneva, Assoca, A boca da paz boneva, A boca da paz peineva, A boca da pazгляva, A boca da pazidentifieda, A boca da Pudworkerhe, Efecall for dumbo que você já viu, Cria divindade, Introdução de novo either way, Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, foca, 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 bota essa piroca em mim Mete, foca, 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 bota essa piroca em mim Cubuzetã, arrastã, taquadã, ela arrastã Cubuzetã, arrastã, taquadã, ela arrastã Bota, 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 bota a varinguara Passa de mim, sarra de mim, joga o roupa que você dá pra mim 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 É possível, isso aqui do Youtube tá tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo mim Vem, vem piranha, vem, vem piranha Bebe, fome, trança, bebe, fome, trança Vem, vem piranha, vem piranha Bebe, piranha, é quieto, bebe, fome, trança Bebe, fome, trança, bebe, piranha, é quieto, bebe, fome, trança Vem piranha, é quieto, bebe, fome, trança Tento no pico da copa e rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebola na tua pica e eu sei que você se me deixa o rumo mexer Arrancou meu cabaço e me botou de 4, botando pra fuder O 4 dá 8, menos 3, abraço, 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 abraço 5, mamael e os amigos Mamá, mamá, mamael e os amigos Diferente do 4 dá 8, menos 3, sobra, abraço, abraço 5, mamael e os amigos Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá cumpendo Então chupa, então chupa, então chupa, 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 chupa chupa, chupa chupa Vai descendo, pulando, cachere, cacheguizando Pau sai, não sai, não sai, não sai Pau sai, não sai, não sai Diz que o fura me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Farmacete na minha chota, me bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota Eu tô cheia de tesão, de lança, rosa e balão Pau pita, te divino e bota tudo com pressão Me bota, 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 me bota Farmacete na minha chota Pau sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Vem jogando, vem sarrando, é o ti de sorriso que tá te machucando Vem jogando, vem sarrando, é o ti de sorriso que tá te machucando Vem jogando, vem sarrando, é o ti de sorriso que tá te machucando Hoje ela forte, hoje ela fica mec, hoje ela dá a boceta, libera o cozinho, apaga o bocante Hoje ela forte, hoje ela fica mec, hoje ela dá a boceta, libera o cozinho, apaga o bocante Hoje ela fica mec, hoje ela dá a boceta, libera o cozinho, apaga o bocante Enquanto parede, eu vou acabar contigo Enquanto parede, eu vou acabar contigo Vou morder tua barriga, só pra tu perder o juízo Bater com o pau na tua cara, só pra tu perder o juízo Ela cai como o seu tom de pêncio Bota pra sentar a pico Bota, 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 bota Bota pra sentar a pico Ela quer sentar, quer fuder, vou rachar ela pra base Vou tocar nessa pila e ela hidromassagem Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Vai derromassagem Eu vou fudendo, 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 vai derromassagem Fui pro bailão de ver Pizarro meus amigos, já vi brabo na Jamaica Agora a minha, só e tal DJ fofura, tá entende? Vai lidar a Jamaica, tem tribulação de sexo pra ela Não adianta me intimidar eu sou Cria de Favela arigioção 40oo Eu sou cria de favela, beijança Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, beijança Eu sou cria de favela, beijança Eu sou cria de feijão Eu sou cria? Eu sou cria de favela, beijança Eu sou, eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Passa porceta na minha pistola Passa porceta na minha pistola O sorriso é envolvido, mas eu sei que você gosta O dobro é envolvido, mas eu sei que você gosta O corpo é envolvido, mas eu sei que você gosta Ouça, ouça, essa buceta na minha pistola Ouça, ouça, essa buceta na minha pistola Pro nariz de favela, porque eu gosto de ouro Badeu de jovuzil, a minha cereca Badeu de jovuzil, a minha cereca Toma, 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 toma Toma muito pau na tua buceta pirana Toma, 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 toma Toma muito pau na tua buceta pirana Fata no Brasil e vai se arrepender Propa dos de loja falou pra você Sabe que a cor que é de rajada Com o pentão de goiabada E os amigos prontos pra aplicar Quenta pegar o giló e a bala Aqui só tem bandido 22 Seu trouxa a preta da Jamaica Prazeres e o palhete é tudo A boca tá vendendo muita fé em Deus O patrão que deixou foi novato Tô na reta é rajada A bloquia da pitada E o AR já tá de pedão Tenta aí É a tropa do giló com o Marcelinho E os cria bota o caveirão pra volta de ré Tu sabe como é Seu prazeres escondidinho Tenta aí É a tropa do giló com o Marcelinho E os cria bota o caveirão pra volta de ré Tu sabe como é Seu prazeres escondidinho Oh, que quer Oh, que quer Tá no Brasil e vai se arrepender Tropa do giló já falou pra você Sabe que a cor que é de rajada Com o pentão de goiabada E os amigos prontos pra aplicar Tenta pegar o giló e a bala Aqui só tem bandido 22 Seu trouxa a preta da Jamaica Prazeres e o palhete é tudo A boca tá vendendo muita fé em Deus O cara tá vendendo muita fé em Deus E os cria bota o caveirão pra volta de ré Tu sabe como é Seu prazeres escondidinho Oh, que quer